Música E seu corpo ouro e nobre roçar As asas do ar de jardins distantes É tarde Durma a sombra dos meus sonhos Ombro a árvore e molho Os seus sonhos nas minhas lágrimas Não esperando me lágrimas Mas sentindo que o mal e o bem São a única e mesma bênção Durma E pense que eu não sou no mundo Mais do que o silêncio Este silêncio que venceu o corpo todo E o fruto do seu corpo E que o envolve Tudo Ombro Música E que o silêncio Som a cada mina Deo que o enfim Música Música pseudos CRIFSC Primeiro Música Obrigado.